O micro tá on, porque hoje é Fábio Abreu Queres gol? O Fábio Abreu é o escolhidor Cruzamento só chegou, é um perigo Angulano não é verdade o Ronaldinho Acordado só pros pés do Fábio Zitor É o lixado, 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 lixado O Fábio Abreu é um matador O gajo tinha dó Hoje deram só um espaço, uma não arrancou É porque isso não é um golo, isso é um brinde Seja de cabeça, ele é sublime Se marcar muitos golos, fosse crime Nas doenças, ele seria hepatite O golaço do cara, mano, eu vi Angulano que estraga, mano, eu disse Se disseres que é fraco, tu mentes Fábio Abreu e não brinca, vai te matar O golaço do cara, mano, eu vi Angulano que estraga, mano, eu disse Se disseres que é fraco, tu mentes Fábio Abreu e não brinca, vai te matar O gajo não maiou Igual nos bifiquistas, um golo marcou E muda o nome dele, fica, bora, show Pensaram, deu uma pausa, deu o passo e marcou Queres reparar, só não encosta De complicar defesa, chinês me toce Gelado ou pipoca, golos bem doces Sendo sincero, ele é Sendo bem sincero, vai pro ar desapego Mesmo angulano, ele é mau, quer dizer Pensa que só ele é que marca, pode ser Que Deus nos enviou um matador, estou a ver Estás a duvidar, ele vai marcar Não é pra bajular, é pra motivar Você que joga muito e também quer chegar Numa grande liga e ficar a matar tipo um ET O golaço do cara, mano, eu vi Angulano que estraga, mano, eu disse Se disseres que é fraco, tu mentes Fábio Abreu e não brinca, vai te matar O golaço do cara, mano, eu vi Angulano que estraga, mano, eu disse Se disseres que é fraco, tu mentes Fábio Abreu e não brinca, vai te matar Vai te matar Abreu e não brinca, vai te matar